E finalmente pessoal, foram reveladas todas as especificações e principalmente o preço dos novos consoles Retroid Pocket 5 e Retroid Pocket Mini. Vamos dar uma conferida nisso. Lembrando gente, se for comprar alguma coisinha, tá? No AliExpress, Shopee, use meus links na descrição, você ajuda demais aqui o canal. Ganha um retorno, cada vez que você compra alguma coisinha, me gera uma comissão. E antes, um recadinho dos patrocinadores. Quer comprar jogos baratos? Conheça a Instant Game, uma loja digital que vende jogos para todas as plataformas, PC, Playstation, Xbox e Nintendo Switch. Vários jogos de todos os gêneros com descontos que chegam até 95%. Você também encontra gift cards para diversas plataformas e serviços. Pagamento seguro via cartão de crédito ou Paypal. Suporte completo 24 horas, 7 dias por semana. Acesse agora mesmo na descrição do vídeo e comece a economizar meu filho. E bom gente, finalmente aqui no site da Retroid, né? Foi atualizado com os preços e tudo mais. E é a data de pré-compra, né? Podem ver que pra gente aqui é no dia 9 de setembro. Se eu não me engano, esse horário dá às 22 horas pra você fazer a pré-compra do seu Retroid Pocket 5 ou Retroid Pocket Mini. E aqui nós temos uma tabelinha, tá lançada pela própria Retroid. A gente pode ver que o Retroid Pocket Mini, tá o preço dele, que é o de 6 GB mais 128, é R$ 199, né? Nas primeiras ali 24 horas que tiver disponível, você pode pagar R$ 189 e na pré-venda R$ 189. O Retroid Pocket 5, ele é por padrão R$ 219, né? Mas caso você opte em pegar antes, R$ 199 ou R$ 209. E tem aqui o Combo, que é os dois produtos por R$ 399 ou R$ 369, R$ 389, dependendo aí se você quiser pegar antes, tá? Eu achei o preço muito bom, tá? Basicamente, eles estão substituindo o modelo, né? O Retroid Pocket 4 e o Pro com preço parecidíssimo, né? O outro, se não me engano, o Retroid Pocket 4 era R$ 150, na casa dos R$ 150, né? Mas dado ao fato de ter um chip Snapdragon e tudo mais, eu acho que se manteve num preço bem adequado. E aqui no site nós temos as especificações completas. A gente tem as cores disponíveis primeiro aqui do Mini, né? E é o seguinte, gente, ó, nós temos aí uma GPU, né, Adreno, em conjunto com o Snapdragon 865, tá? Um dispositivo muito potente, tá? Que vai rodar até mesmo games de Nintendo Switch. Ele vem com 128 GB interno, Android 10, tela de 3.7 AMOLED, com resolução 960p, 60 quadros por segundo, 4.000 de bateria, tem Wi-Fi, Bluetooth, analógicos anti-drift e por aí vai. E o grande porém, né, de toda essa história é que ele vem, gente, com 6 GB de memória, né? Você que tem o Retroid Pocket 4 sabe que a versão anterior vinha com 8, né? Eu até tinha comentado isso nas redes sociais. Talvez eles tenham decidido, né, realizar essa troca, né, economizar na memória em prol de um chip Snapdragon, né? O que eu não sei se é uma decisão muito sábia, né? Tudo isso pensando em manter o preço. Eu digo isso porque 6 GB de memória, gente, vamos colocar assim até para PS2, Dreamcast, Gamecube, Nintendo Wii, 6 GB de memória é o suficiente. Você não precisa de muitos GB de memória para emular esses consoles, tá? Mas o que a gente precisa mesmo de mais memória é para emulação de Nintendo Switch, tá? O Snapdragon 865, você consegue rodar muitos jogos de Nintendo Switch, tá? A gente vai utilizar utilizando o Yuzu, por exemplo, tá? E 6 GB, gente, é pouco, tá? A própria Retroid disse nas redes sociais que vai ter aquela função de você pegar memória de armazenamento emprestado para você aumentar e é possível pegar até 4 GB de memória, totalizando 10 GB. Mas a gente sabe também que esta função de você pegar memória emprestado não tem o mesmo resultado, não tem o mesmo desempenho de você ter uma memória dedicada, né? Então eu acho que eles fizeram uma troca de reduzir a memória para não subir muito o preço, para não chegar aí na casa beirando os 300 dólares. Eu não gostei honestamente dessa decisão. Então eu esperava no mínimo 8, sendo que a versão anterior já continha 8. Então vocês viram a troca que eles fizeram, porque o Dimensity, né, 1100, você até tem ali um nível de performance um pouco inferior que o 865, né? Mas você não tem, né, as facilidades de drivers, turnip e coisa do tipo, está essencial para alguns projetos, né? Aqui no Retroid Pocket 5, está aqui 219, aí podem ver que ele tem o mesmo 6 GB de RAM, tá? Também poderia, né, o 5T8, né? E deixar o Mini com 6, talvez. E essa decisão, gente, realmente pode custar. Eu vi muita gente reclamando na internet a respeito disso, porque se esperava, né, que não fosse um downgrade em relação à versão anterior neste quesito. A gente quer andar sempre para frente, né? E não quer mais dispositivo com 6 GB, realmente é algo totalmente desnecessário, né? Podem vir também, ele está aqui com o Android 10, está noticiando aqui. Eu vi aqui, eles vão vir com o Android 10. Já o Android é até ultrapassado, tá? A gente já está no 14, tá? Não sei por que não colocar pelo menos o 13. E tem também a questão, né, de batossera e tudo mais, que a própria Retroid deve disponibilizar. E eles mesmos estão modificando o sistema batossera para depois entrar em contato com os desenvolvedores, mostrando e abrindo, né, o código do que eles fizeram ali no sisteminha, que é de código aberto, né? Mas tem uma mensagem lá no X. O próprio desenvolvedor responsável pelo batossera disse que não tinha nenhuma ciência do que a Retroid estava fazendo. Já respondendo, né, a dúvida com o Android, o pessoal estava muito questionador aqui no Discord do projeto. E é dito, né, que o Android 13, o suporte para o Android 13 virá em 2025, está para você que pretende comprar o aparelho, né? O próprio aqui, vamos dizer, o dono aqui do Discord da Retroid, né, que é um porta-voz da empresa, querendo ou não, disse que o Android 10, ele tem muito mais performance neste aparelho do que as versões superiores. Por isso, a decisão de colocar o Android 10 ao invés do 13. Mas foi dito aqui agora, como vocês podem ver, que o Android 13 virá em 2025. E, bom, gente, o que você achou? Comente aí, eu quero saber. Achou um bom aparelho? O que você achou das mudanças que fizeram, né, na memória? Quero saber tudo de você. Nessa merdique, lançar um com o Snapdragon seria algo muito bom para a concorrência. Vamos ver o que vai acontecer, beleza? Bom, é isso. Muito obrigado a todos e fui!